Olá, bom dia. O Ministério da Saúde divulga daqui a pouco os dados da Dengue nos quatro primeiros meses deste ano. Vamos então ao vivo à sede da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília, onde está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Renata. Lembrando que os quatro primeiros meses do ano correspondem ao período de maior incidência da Dengue no Brasil, por chover mais. Os dados que vão ser divulgados daqui a pouco, às 11 horas da manhã, vão ser comparados com o mesmo período de 2010 e também do ano passado. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, vão divulgar o número de mortes neste mesmo período deste ano de 2010, 2011 e também 2012. Lembrando que o monitoramento desses dados epidemiológicos, ele é feito pelo Ministério da Saúde, com as secretarias municipais e estaduais de saúde e também nas redes sociais, como o Facebook. Hoje também o Ministro da Saúde vai divulgar os investimentos do governo federal no tratamento e na prevenção da Dengue. Renata. Obrigada, Daniela. Bom, então como a Daniela já reforçou, o combate à Dengue tem alcançado resultados positivos. Mesmo assim, a capacitação de agentes de saúde é fundamental para o sucesso do trabalho. A reportagem que você vai ver agora vai mostrar porquê e como é feita essa capacitação. Eles são 90 mil em todo o país. Visitam as residências, verificam se existem locais que podem acumular a água onde o mosquito transmissor da Dengue pode se reproduzir e ensinam os moradores a manter o Aedes aegypti longe de casa. De acordo com a realização da inspeção, eles aproveitam para tratar alguns criadouros que não podem ser removidos, ou seja, eles não podem ser destruídos. Então, eles fazem esse tratamento com o produto larvicida, que mata as larvas, né? E aqueles criadouros que têm condições de ser eliminados, eles orientam o morador a estar eliminando. Os agentes são treinados e fazem, periodicamente, cursos de atualização para aprender novos métodos de combate ao mosquito. As formas de impedir a multiplicação do Aedes aegypti são aperfeiçoadas continuamente porque o inseto muda de comportamento para se adaptar a mudanças no ambiente. Por exemplo, o vetor era encontrado em água limpa. Hoje a gente encontra em água parada, em água no chão, na lama. Então, a gente tem que estar sempre atualizando o agente de vigilância para que essas características sejam também conhecidas por eles. O combate ao Aedes aegypti começou há mais de 100 anos, ainda no início do século passado. Na época, o objetivo era impedir o avanço da febre amarela em áreas urbanas. O mosquito chegou a desaparecer em 19 países da América, inclusive o Brasil, mas voltou há mais ou menos 30 anos e, desde então, o combate à dengue vem ganhando importância no país. O coordenador-geral do Programa Nacional de Combate à Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Evelin Coelho, explica que um grande obstáculo no combate à dengue está na estrutura das cidades. A sociedade moderna produz muito lixo artificial, como plástico, garrafas plásticas. As cidades que têm problema relacionado ao baixa de recebimento de água obrigam o cidadão a armazenar água em tonéis, em caixas d'água. Todos esses recipientes são potenciais criadores para o mosquito Aedes aegypti. Por isso, ele afirma que treinar os agentes e fazer campanhas de conscientização é fundamental para garantir a participação da população na luta contra a dengue. Mesmo com os resultados que a gente tem de baixa adesão da população, é fundamental que essas campanhas sejam intensificadas e que constantemente se alerte à população sobre os riscos e sobre as medidas de prevenção que a população deve adotar. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a divulgação dos números da dengue no Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.